MÓDULO 1 LIÇÃO 1 LESÇÃO 1 Cumprimentos Greetings Em inglês, Hello e Hi são frequentemente usados para cumprimentar uma pessoa em qualquer momento do dia. Mas existem outras formas de saudações limitadas ao horário. Usa-se pela manhã, Good morning, pela tarde, Good afternoon e pela noite, Good evening ou Good night. Mas atenção, existe uma diferença entre Good evening e Good night. Usa-se Good evening quando chegamos a um lugar e no início da noite. Nunca use essa expressão para despedir-se. Good night se usa quando vamos embora de um lugar ou na despedida para dormir. Com relação ao horário, usa-se ao final da noite. Agora escute e repita três vezes. Depois de cumprimentar uma pessoa, geralmente perguntamos como ela está com a expressão Nós sabemos que a conversa quase nunca termina aí. A pessoa pode nos perguntar também como nós estamos com as expressões Agora escute e repita três vezes. Para responder a essas perguntas de maneira informal, podemos usar várias expressões. Escute e repita três vezes. Quando você conhece uma pessoa pela primeira vez, pode usar várias expressões para dizer que gostou dela. Escuta e repita três vezes. Pleased to meet you. Nice to meet you. Delighted to meet you. Farewells. Há várias formas de se despedir em inglês. Escute e repita três vezes. Good bye. See you tomorrow. See you later. Bye. Take care. Thanks for watching the video. Obrigado por assistir o video. Tchau, tchau